Quem nunca veio no show de comédia, pra eu saber? Oh, uma galera. E quem é de longe? De longe. De longe. Levanta a mão, caralho. Ninguém é de longe? A senhora. Então, a senhorinha levantou a mão. Vamos lá com ela. Tudo bem com a senhora? Como é o nome da senhora? É. O que eu tô mais bonitinho desse livro é eu. Eu ia apertar a bochecha da senhora. Ela levantou a mão certinho, porque se levanta muito, né? Deus, senhora. Brincar, mentira. Deixa eu falar assim da senhora mesmo. Como é o nome da senhora? Maria! Que diferente! A minha cachorrinha chama Maria, vocês acreditam? Tanto que eu amo esse nome. Maravilhosa a senhora. A senhora é da onde, dona Maria? São Paulo. Passa muita coisa na cabeça. A senhora veio com quem, dona Maria? A senhora veio com quem? Ah, que legal. Quem é? Tudo bem, moça? Tudo bem, moça? O cara da ponta. Tudo bom. Ah, a moça não é da família? É filho de coração. E ela é o que de coração? Irmã de coração. E ele é filho de coração. Essa também é filha de coração? A esposa dele, né? A esposa dele. Tudo bem, meu mano? Quem é a dona Maria? Não, a ponta é pra ela que eu tô vendo. Eu tô conversando. E quem é a dona Maria? Vocês trouxeram ela? Vocês sabiam o que vai acontecer? A senhora sabe o que vai acontecer aqui hoje, dona Maria? Não, é claro que não. É claro, é óbvio que não. Dona Maria, dona Maria, a senhora não sabe a loucura que vai acontecer aqui hoje, dona Maria. A senhora vai ser surpreendida. O cara até tirou a blusa, o cara que trouxe a dona Maria. Você conheceu a dona Maria onde, meu mano? Ah, é? Ela morava perto, assim? Que legal. Aí você trouxe ela pra ver o show? Que massa foi. Isso é do caralho. Foi legal. Dona Maria, eu vou falar algumas coisas aqui que a senhora talvez conhece, mas... Às vezes tem tempo que não vê. É, não sei também. Dona Maria é soltona. E aí, ela convive lá com a sua família, assim? Que maneiro, dona Maria. Dona Maria, caralho. A senhora já foi ao show de comédia, dona Maria? Não. Oi? Peraí que a irmã dela do coração tá falando. Como é o nome da senhora, a irmã do coração da dona Maria? Maria também, né? Parece as filhas do Zé Felipe, caralho. Cuidado com a minha Maria, com a minha... Tá aí, ó. Que coisa maravilhosa. Caras vieram. Donas Marias. E a senhora sabe quem é o Zé Felipe, dona Maria da direita? Mais ou menos? Só por televisão. Ele é da internet, até. Legal. E a senhora... Ah, mas a senhora tá na internet. A senhora não tá na internet? Não tem tempo? Aumenta o volume da dona Maria. Alguém só viu. Só um pouquinho. Só dois. Tá difícil, dona Maria. Tem que pegar o aparelho da senhora e botar. A senhora não vê muita internet. Não. Mas as melhores coisas estão na internet, dona Maria. O que a senhora gosta de ver na televisão? Jogo? Mentira. A senhora gosta de futebol? O que é isso, dona Maria? A senhora gosta de basquete? A senhora gosta do Lebron? Gosto. Claro. Ele ganhou outro. A senhora é do bas... Caralho, dona Maria é uma pica. Ela gosta do basquete da NBA. Deve usar uns bonézão top, uns Jordan no pé. É, dona Maria. É, meu irmão. A senhora vê basquete, dona Maria? A senhora não tá com cara de ver basquete, não. Deve ser mentirosa. Que legal. E quem te ensinou a ver basquete? Sozinho. Não precisa de ninguém, não. É isso. E a outra, dona Maria, é muito amiga da senhora? O que ela falou? Hã? Ah, desde... Não, senhora. Desde nova também? É muito tempo, dona Maria. Desde nova? A senhora, desculpa perguntar, a senhora tá com quantos anos? 79? Um? A senhora tá bem. Achei que era 79, tá bem. Rodou sem óleo no marinho um pouco. Não tô brincando, a senhora tá linda. Hã? Ah, a senhora já veio a segunda vez? Ah, então a senhora já é mais solta. A senhora veio no outro. Quem era o outro comediante? Diogo... Diogo Nogueira, não. Diogo Nogueira? Diogo Nogueira, não é mesmo. A véia tá mais lúcida que a moça. A moça já encaducou, já. Qual o comediante você veio? Diogo Nogueira. Tá louca. Diogo Nogueira é cantor, caralho. Pé na areia. Pé na areia. Diogo Nogueira. Não era o Diogo Portugal, talvez? Não? Diogo Almeida. Ah, o que fala de professor. Ele é muito bom. As senhoras foram professoras ou não? As senhoras estão aposentadas? As senhoras trabalhavam com o quê, dona Maria? Com nada? A senhora é à toa, dona Maria? A vida inteira, desde pequena. Ela é à toa. Ela tá fazendo assim. Um bolinho de chuva nessa senhora, essa senhora é delícia. Não tô fazendo metáfora, tô falando legal mesmo, real. Obrigado, dona Maria. Vou começar o show aqui, tá? Qualquer dúvida, a senhora pode levantar a mão. De novo, adorei a senhora. Amanhã é dia das mães. Vocês trouxeram de presente? De dia das mães? Nossa, que presente de grego. Oi? Foi de presente com a senhora, né, dona Maria? A senhora vai adorar o presente que eles deram com a senhora. Aqui nós vamos fazer reflexão, coisa da igreja. Vai ter dinâmica de grupo, não tem? A senhora abraça as pessoas. Daqui a pouco eu vou falar, agora é a hora de abraçar. Aí tem que levantar, abraçar todo mundo. Tô brincando, tô brincando com a senhora. A senhora, a simpatia, as duas, dona Maria. Que legal. Se eu ficar velho, eu quero ficar assim. Se eu, eu não sei o que vai acontecer. Quero ficar assim, ó, soltão. Você vai agora de basquete. E meus filhos tudo caducam, o Diogo Nogueira, entendeu? Quero caducar, quero caducar meus filhos. Esse é o meu objetivo. É, eu já falei uma vez, eu falei isso aí num vídeo. Eu falei que quando eu ficar velho, eu vou fingir umas coisas. Tipo assim, vou no supermercado, enche o carrinho de papel higiênico. Você já viu esse vídeo? Enche o papel higiênico, até três carrinhos. E vem aqui, ó. Da idade dela, chega aqui, ó, na fila ali. Eu disse, o senhor, isso aí, isso aí é, você vai passar a compra? Eu, qual compra? Essa compra não é minha, não. Eu falei, claro que é. Ela falou, não, o que eu tô fazendo aqui? Pessoal, cadê sua família? Que família? Não sei. Aí desespero, todo mundo desesperado. Nossa, de hora. Cadê a família dele? Falei, galera, tô de sacanagem. Aí é doideira, entendeu? Com a família, esquece umas coisas de propósito, não, Maria? Às vezes, a senhora tá com liberdade. Briga, a senhora vê o programa do Silvio Santos? Deixa de ser mentirosa que eu tô lá no programa. A senhora já me viu lá no programa? Então, pela televisão, eu tô lá no programa do Silvio Santos. Claro, que eu acabei de falar. que surpresa, dona Maria. E mentirosa ainda. Olha o que ela tá falando. Cara, que véia do caralho. Eu falei, você vê? Ela veja, eu falei, eu tô lá. Ela sabe o que é? Minha cabeça, ela acabou de fazer o que eu falei. Ela tá me fingindo que me esqueceu. Ela, não, eu já vi, mas tô te esquecendo, rapaz. Que véia do caralho. Obrigado, donas Marias. Cuidado com as minhas Marias. Oi, agora desinvestou, eu falei. Oi, desculpa. É pouco que uma cutuca. Esqueceu, essa doida doida. No programa do Silvio Santos. Isso, o jogo dos pontinhos. Sou eu, é, eu tô lá, eu sei, eu tô lá. Você vê também? A senhora lembrou mesmo. Sona Lima? Ela era, não, ela era. Sona Lima era, o Carlinhos, a senhora tá achando que eu sou o Carlinhos Aguiar? Não, eu não sou o Carlinhos Aguiar, não. Cara, que conversa louca do caralho. Tô adorando conversar com a senhora. Sona, depois vamos fazer um cafezinho? Oi, ela não parou ainda. Vocês aplaudiram e ela, lá, 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 na casa da dona Maria. Dona Maria, depois eu vou aí te dar um abraço, quando acabar o show, você vai ver, eu prometo, prometo, tá bom? Vou trabalhar aqui, qualquer coisa, a senhora pode levantar a mão, a senhora tá liberada, falar o que a senhora quiser, tá bom? Quer dizer, não sei se eu devia defender isso. Agora eu entendi o que eu fiz, vacilei. Ó, a camarela, loua, a janela, OK. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti